O que eu vi com amor? O que se vazou? Como pode morrer? Terá sido um eco dos dois Não sei o que foi Quem poderá responder? Só o que eu sei é que no fundo desse meu coração A paixão guarda o mesmo calor E acredito que um dia você vai se trocar Que esse amor foi bom e sempre será Você não vai me esquecer Você não vai me apagar Se decidir procurar outro amor Vai perceber que não é fácil Encontrar quem te ama e melhor O que eu vi com amor? O que se vazou? Como pode morrer? Para mim foi grande a dor Ao ver que acabou E você nem se importar Só o que eu sei é que no fundo desse meu coração A paixão guarda o mesmo calor E acredito que um dia você vai se trocar Que esse amor foi bom e sempre será Se decidir procurar outro amor Vai perceber que não é fácil Se encontrar quem te ama e melhor Vai ver pouco a pouco Que a gente tem que jogar no jogo E que ao final de todos o nosso O que eu sei é que no fundo desse meu coração A paixão guarda o mesmo calor E acredito que um dia você vai se trocar Que esse amor foi bom e sempre será Você não vai me esquecer Você não vai me apagar Você não vai me apagar Se decidir procurar outro amor Você não vai me apagar Você não vai me apagar Você não vai me apagar Se decidir procurar outro amor Vai perceber que não é fácil Encontrar quem te ama e melhor O que eu vi com amor O que se passou Como pode morrer É fácil É fácil Você não vai me apagar Obrigado.